O mestre do Papa, ao ir à Lampedusa, ele nos diz, olha, vocês precisam fazer este caminho. E eu estou caminhando junto com os imigrantes também. Então a gente tem que partir desses pilates, da acolhida, da proteção, da promoção e da integração. E nós, na Pastoral do Migrante, pegamos estes verbos, estes cinco verbos, e colocamos dentro de uma trilogia, que chama-se FIA. Carinhosamente, né? Como é que a gente chama a filha carinhosamente? É o FIA. Então a FIA, que é a formação, a incidência e a articulação. Então esses três pilares para a gente fazer o Pastoral do Migrante. Então a gente acolhe, a gente faz incidência na igreja, quando a gente acolhe. Quando a gente provoca o Estado, os gorgos governamentais, a promoverem e a apresentar políticas públicas para essa população migrante, a gente está fazendo incidência. Quando nós saímos de São Paulo, de Brasília e passamos por Belo Horizonte, passamos em vários lugares, fazendo articulação. Então nessa articulação está a tríade, os pilares da ação da Pastoral do Migrante. E para finalizar, qual é o convite que você faz para os cristãos que estão sensibilizados com esta realidade da imigração? É importante dizer o seguinte, não me importa em que lugar você está, o que me importa é se você deseja fazer missão. Você pode estar no serviço jesuíta, você pode estar na Caritas, você pode estar na Pastoral do Migrante institucionalmente, você pode estar em várias outras congregações, maristas, escalabrinianos, franciscanos. Você pode ser leigo e leiga de uma paróquia ou da diocese. O que importa é que quando vocês juntos formam um grupo articulado e para incidir na acolhida desses migrantes, você faz pastoral do migrante. Então, o que é que eu posso convidar vocês? Venham vivenciar o Evangelho a partir dos atos dos apóstolos. Hoje, tivemos uma reflexão a partir dos atos dos apóstolos. E o padre Alfredinho, escalabriniano, nos chama a atenção de forma muito rica para dizer assim, Por que não é a palavra dos apóstolos e é ato dos apóstolos? Porque é a ação em nome do Cristo, do Cristo que passou pela cruz, mas que ressuscita nesta Páscoa. Em nome dos migrantes, queremos te agradecer por essa bonita labor que vocês fazem conosco. Obrigado. Fico feliz. Fico feliz. Obrigado.